E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com você, com um belo de um terçol, mas fazer o que? A gente tem que gravar pra trazer o vídeo pra vocês, um pouquinho gripado também, mas vamos lá. Hoje eu tô aqui pra convidar vocês, algumas pessoas já viram, algumas pessoas já sabem, algumas pessoas já se inscreveram pra ir no BeSeller Day, é o evento organizado pela BeCommerce, que vai ser um encontro de vendedores, tá? Ele é dia 9 de agosto em São Paulo, porém com transmissão online. Ele nasceu com a ideia de ser Namely Cidade, só que foram mais de mil interessados e 660 pessoas estão sendo filtradas lá pra serem chamadas pra ir num evento que mudou. Antes ia ser Namely, Namely não iam caber 600 pessoas, então ele mudou pro Centro de Convenções Rebouças, tá certo? Já vou deixar o link aqui embaixo também pra você acessar, tem todas as informações. O que vai acontecer nesse dia? Dia 9 de agosto. Vai ser um dia com 8 palestras e um painel com vendedores. Nessas palestras vou estar eu, vou estar o Rodrigo Maruxo, vai estar o André Santos, o Frederico, que é o CEO hoje da BeCommerce, vai estar o Leandro Feitosa, vai estar o Fernando Vich, palestrando. E vai ter um painel com 3 lojas oficiais participando desse painel, são lojas grandes, e mais uma vendedora também participando desse painel, tá certo? Então vai ser muito interessante, vai ser um local, imagina, são 660 vendedores que estarão lá pra trocar informações, pra conversar, pra bater um papo, pra trocar experiência, falar do momento de cada um. E também você vai ter a oportunidade de conversar com o pessoal da BeCommerce, conversar com o pessoal do Melly, que também vai estar lá, o pessoal do Mercado de Envios vai estar lá também, o pessoal do Fulfillment. Então vai ser um evento muito legal organizado pela BeCommerce, é o primeiro evento real que eles organizam. Então, vamos comparecer, o link tá aqui embaixo. Alexandre, eu sou de longe, vai acompanhar online. Independente se você tem o dia livre ou não, o evento tem a transmissão online. Se você se inscrever, de qualquer jeito você vai participar do sorteio, ó, peguei até o celular aqui pra ler, o que que tá incluso no sorteio que vai ser realizado, tá? Uma camisa da Seleção Brasileira, 6 meses grátis da plataforma da BeCommerce, dois ingressos grátis pro evento do Melly Experience, um livro dos super vendedores, que é do André Santos, dois ingressos para o treinamento Disney do Rodrigo Maruxo, esse treinamento é muito show de bola, um curso avançado meu, de Marketplace Milionários, dois meses grátis de anúncio no Mercado Publicidade, ó, que legal esse aqui, e seis meses grátis de loja virtual no Mercado Shops, tá? Então esse é o pacote que tá incluso no sorteio. Então independente se você vai conseguir ir no presencial, se você vai acompanhar online, se inscreve, acessa a página aqui embaixo e se inscreva pra você já concorrer a esse sorteio, tá? Esse sorteio vai ser pra todo mundo, não vai ser só pra quem vai estar no presencial. O presencial vai ser limitado, porque a procura foi muito grande, tá bom? Mas o pessoal da BeCommerce tá entrando em contato, eu também ganhei ingressos pra sortear, então aqui embaixo também tem o link do sorteio, tá certo? Eu separei o sorteio ali, tem as informações entre usuários do canal aqui, entre o grupo do Sérgio X, Foco em Vendas, que é um grupo que eu admiro bastante, e entre os usuários do meu curso, tá certo? Marketplace Milionários. Então o pessoal também, os alunos já foram avisados, agora vocês estão sendo avisados. Aqui embaixo tem o link pra se inscrever no sorteio, e nesse link aparecem todos os sorteios que eu estou fazendo, que inicialmente são pros dois próximos eventos que a gente tem mais próximos agora em agosto, tá certo? Então, BeSeller Day, eu espero você lá, eu vou estar lá também. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos trocar experiência, vamos se encontrar lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço.